Alô, malta! O vídeo de hoje vai ser vlog da Croácia. Estamos aqui de férias, vamos ficar cá seis dias. Ontem foi a viagem, foi praticamente o dia todo em viagem. Fizemos cala em Lari e, portanto, hoje é o nosso primeiro dia para aproveitar. Agora, andamos aqui para o centro da cidade, vamos a PeriStyle e depois vamos passar o resto do dia na praia. Já estamos aqui no centro de PeriStyle e isto está um bocado prejado de pessoas, como podem perceber. Pode-se entrar, mas nós vamos optar por não entrar, até porque a fila está gigante e queremos aproveitar o dia de praia. Nós já estivemos a passear aqui pela zona à volta, todo o centro histórico da cidade. É super giro, ruas super pequeninas, tem muitos semestres local, é muito chique. E não se paga para andar aqui neste complexo, só mesmo para entrar nos edifícios históricos. Já saímos do centro da cidade de Split e agora estamos a caminho da praia. Nós aludámos cá porque queremos ir a alguns sítios mais longe nos outros dias, portanto fazia sentido. E agora vamos a Kajumi Beach. Já estacionámos e agora vamos descer até à praia. E aqui a praia é só pedra, não há areia, portanto a pessoa veio prevenida com o sapatinho. Só não dá para ir à água, quer dizer, dá mas é fazer um sofrimento. Como sair da água na Croácia quando não trazem os sapatos? Quem tem sapatos, quem não tem sapatos? Temos um quarto desarrumado e um homem a arrumar os mantimentos. O quarto é simples, mas está todo desarrumado, mas real life. Só que depois temos esta vista. Entretanto, hoje quando fomos ao centro da cidade antiga, eu desgraçei-me na casa do Dória e vou-vos mostrar o que é que eu comprei. Então, comprei esta túnica branca super gira, que ela tem aqui um crochê na parte do decote. Ficou a 160 cunas, que é convertido para euros 21,25 euros. E comprei também este biquíni super giro com brilhos roxo. O baixo ficou a 120 cunas, ou seja, 16 euros. E a parte de baixo eram então 62 cunas, que é 8,25 euros. A casa Zónia tinha a conversão logo na etiqueta, alguns sítios não têm, mas neste momento a conversão basta dividir por 7,5. Claro que depende sempre da conversão na altura que vierem, sendo que a Croácia daqui a uns tempos, talvez por ano, vá passar a ter também euro. Então, hoje é o nosso dia 2 e viemos a revar. É assim que se diz, não é? Nós estávamos a dizer mal, estávamos a dizer revar. Não estávamos a ler o lugar, estávamos só ler revar. E de manhã nós apanhámos Uber para ir até ao Porto e o nosso Uber ouviu-nos a dizer isso, estávamos a dizer mal. E portanto, apanhámos o ferry até aqui e agora vamos até à praia. Provavelmente vamos passar o dia num beach club e está ali atrás o nosso ferry. Foi todo um filme encontrar o barco certo, o ferry certo no caso. Cá está no aranha neste carro. Não, hoje foi o ferry. O pequeno Cá está no aranha. O grande. Onde nós viemos também era? Sim. O ferry era para transportar os veículos, que eram aqueles grandes. Foi para onde nós fomos de início, só que estávamos mal. Exato, e nós optámos por não trazer o carro porque o bilhete para trazer carro era muito mais caro. Porque eles não querem precisar trazer carro para aqui. Então nós viemos, apanhámos o Uber porque também não compensava o valor do estacionamento. E viemos depois então de Catamarã. E pronto, agora vamos explorar e vamos até à praia. Aproveitar. Vamos almoçar aqui pelo beach club. Neste caso ficámos no beach club Havar. Eu pedi uma pasta de burrata, calamares de entrada e os vão a manter a sua linha numa saladinha. E portanto agora vamos almoçar com esta bela vista. Aproveitar. Saímos agora do beach club e estamos a caminho do barco para voltar para casa. Basicamente o dia hoje foi ir a banhos e apanhar sol. Não fizemos demais que isso. Até porque nós temos planeado fazer um passeio de Catamarã. E está previsto que ele pare aqui em Vare cerca de 3 horas. Portanto à partida vamos ter outro dia para ver mais o centro da cidade e ter mais tempo para passear e assim. E portanto hoje foi mais para descansar. Gostaste? Sim. Estou cansado. Estás cansado? Mas estiveste aí a todo a descansar. Estou cansado é depois de acertar a água pelas escadinhas. Não dá para estar descansado dentro de água. Não dá para estar em pé dentro de água por causa dos olhos do mar. Ah pois é. Ele tem um aviso sobre o aviso do mar. Portanto salta descansar dentro de água. Nada. E depois tem que subir as escadinhas para subir. Não dá para descansar dentro de água. Sim. Aqui não há ideia portanto. E eu trouxe na mesma os sapatinhos. Lá está. Hoje havia oriço no mar aqui nesta zona. Porque tinha que ser cuidado claro. E é só para a água. Mas estava boa a água não estava. A água estava super canta. Praia 26, 26 euros. Exato. Foi um bom dia praia. Praia não praia. Porque isto para mim sem areia um bocado não é bem tipo o nosso conceito de praia. O nosso barco já alista a dois lados. Agora não sei qual beleza. É só às seis. Já chegámos e viemos jantar aqui hoje ao Centro de Split. Porque assim já vamos jantados para o quarto. E eu vou pedir aqui um filé mignon. E tu já decidiste? Então peço o risoto de frutos de mar. Ou... Ou... O franinhão também. Eles têm aqui vários... Quer dizer, a carta até é curta. Mas têm pratos de peixe e de carne. Mas quando você tenta, vai ser o melhor que eu já fiz. Vamos ver o que é natural e o que é o melhor que produzir. Sim. Sidra artesanal com maçãs croatas. Sem açúcar. E aqui temos o filé mignon. E o risoto. Então, o que é que achaste? Da comida. Da comida. E desta sidra? É amarga, mas é boa. Eu não fiquei fã. A semente não tem açúcar nenhum e que é só maçã. Mas é boa. Eu não fiquei fã, mas gostei do meu filé mignon. Alô, malta. Hoje é o nosso terceiro dia aqui na Croácia. E hoje vamos a Dubrovnik. Nós inicialmente não tínhamos planeado ir a Dubrovnik. Porque era preciso passar pela Bosnia. E eu não tenho passaporte. O João tem, mas eu não. Portanto, não ia dar. Porque Bosnia já não faz parte da União Europeia. E eu só tenho cartão de cidadão. Só que quando nós chegámos e fomos levantar o carro à Sixte. A senhora lá foi super querida e disse-nos que eles há duas, três semanas inauguraram uma ponte que basicamente permite que nós vamos por uma ilha croata até Dubrovnik. Portanto, não temos que passar pela Bosnia. Então não é preciso o passaporte. Então acabámos por decidir incluir Dubrovnik aqui no nosso itinerário. E acho que vai ser muito giro. É só uma viagem super longa de carro. São cerca de três, quatro horas. Mas acho que vai valer muito a pena. Já estamos dentro da cidade antiga de Dubrovnik. Isto é totalmente uma cidade medieval. É tudo super antigo. E vamos tentar encontrar agora um sítio para almoçar porque estamos fomeados. Esta viagem é longa. Mas está a valer muito a pena. A cidade é super gira. Está assim um bocadinho de vento e tal. Mas está em milhão de calor. Está em milhão de calor. É muito agradável. Tipo chuviscos. Vento. Mas estou ok. E hoje vamos ser gordinhos. Eu pedi hambúrguer de frango. E o João pediu um hambúrguer. Double burger. Double burger. Tem bacon ou não tem? Com bacon. Sim. Queixada. Eles aqui não têm assim nenhuma comida muito típica. É tipo hambúrgueres, pizzas. É muito caro. Carne. As típicas acho que é carne. Exato. Agora pagámos um bilhete para vir aqui ter acesso aos city walls. Que é a muralha toda à volta desta parte da cidade antiga. Foi um bocadinho caro. 33 euros por pessoa. Mas pronto. É daquelas coisas que se faz uma vez na vida. E fizemos uma viagem 4 horas de carro. Para evitar aquilo. Portanto temos que aproveitar ao máximo este dia. E a vista aqui é linda. Vejam isto. Esta cidade é tipo entre montanhas. Então é muito bonito. Já subimos. Estivemos ali. Onde estão aquelas pessoas. E se vierem fazer isto. Tragam sapatos confortáveis. Não façam isto. Não vejam os chinelos. Exato. Eu tenho uma cena com trazer o calçado errado para viagens. Sempre. Que calor. Pensei a desprezar uma garrafa de água na cama. Exato. É assim. No azar de estar-me ao tempo. Tivemos sorte. Porque fazer isto com sol não ia ser nada fácil. Com sol e calor. Bem, já estamos quase a acabar o nosso passeio pela City Walls. Eu estou mega nervosa da altura que isto tem. Isto é... E eu nem sequer tenho vertígios nem nada. É mesmo enorme. É muito alto. E eu também não trouxe os sapatos. É muito alto. E eu também não trouxe os sapatos. E não tem barreira nenhuma. Exato. A barreira fica à altura quase fica mais baixo que anca. Estas muralhas são muito baixinhas. Estas não, mas... Quer dizer, estas... Do lado de dentro... Exato. Eu vou mostrar. Do lado de dentro são muito baixas. Ainda viemos aqui à praia dar um mergulho. Não é? Exato. A chuva não desmoveu. Está calor. Está calor. E aqui está a cidade antiga de Dubrovnik. Foi onde nós estivemos a dar a volta às City Walls. E agora estamos na praia. Demos um mergulho. E vamos chegar para ir embora. Não é verdade? Já para ir embora. Certo. Vamos jantar antes de ir embora. Porque a viagem ainda... Mais de 3 horas pelo caminho. Exato. Mais de 3 horas de viagem de cá. Estamos agora a voltar para casa. O nosso dia em Dubrovnik acabou. Valeu super a pena a viagem longa. Porque a cidade é super gira. Super única. Parece mesmo que estamos num filme. Porque a cidade é super medieval. É muito gira. E valeu super a pena. Mesmo com o tempo assim mais nublado. Está muito calor. Portanto fez-se super bem. Teria era escolhido outros sapatos. Porque chineles não recomendo. Alô Malta. Hoje é o nosso quarto dia aqui na Croácia. E hoje vamos ao Parque Natural do Pliturice. Amanhã tivemos de passar no mall de Split. Para comprar umas camisolas e o João comprou um impermeável. Quer dizer. Eu comprei camisola e o João comprou um impermeável. Porque vimos na previsão do tempo que lá vai estar nublado. E com chuvispos. E vai estar bem mais frio do que aqui em Split. Nós não vínhamos preparados para o frio. Portanto tivemos de ir comprar alguma coisa mais quente para a chuva. E agora estamos a caminho. É uma longa viagem. São cerca de duas, três horas. Portanto mais um dia de longas viagens no carro. Mas tenho muita certeza que vai valer a pena. Nós já comprámos os bilhetes. O que também facilita um bocado. Comprámos online. Portanto é agora o caminho. E entrar depois no parque. No meio das montanhas e começa a chover. E nós temos de Split com um beijo de 30 graus. 30 graus. Sol aberto. Sol aberto. E pronto. E aqui temos isto. Passado de quê? Duas horas de viagem para aí? Não. Nem tanto sequer. Então já chegámos a Pitvice. Depois de uma longa viagem de carro que conseguimos. Está um tempo assim muito mal. Está a chover. Não está muito mal. Está a chover. Está a chover. Mas eu tenho aqui um casaco para meter na cabeça. Devia ter comprado um impremiável. Mas enfim. O menino veio bem para mim. Eu fui à loja certa. Eu fui à loja errada. Até foi comprar uma camisola que já tinha visto em Lisboa e que queria. Exato. Mas já está a compensar porque olhem só esta vista. Isto é lindo. Mesmo a chover. Oh meu Deus. Entretanto tivemos imensa sorte e parou de chover assim que descemos a primeira parte. Nós estamos a fazer o percurso B. Existem quatro percursos. O A é o mais curto e depois o último é o mais longo. E claro que quanto mais longo o percurso também mais tempo demora. Como nós já só chegámos às duas e isto fecha às oito. Já não temos assim tanto tempo para fazer um percurso longo. Ao longo do caminho tem estas placas que diz qual é o trilho. Neste caso não estamos a fazer o B. Portanto vamos pôr este lá. Depois em cada trilho há um percurso que inclui o barco. Nós já estamos aqui à espera que este parta. E isto já está incluído no bilhete. Exato. Agora temos a expectativa. Fazemos o trilho B ao C. Exato. O B acho que quando saíssemos apanhávamos um autocarro até à entrada. Mas eu acho que nós ainda fazemos mais quatro quilometrozinhos que é o trilho C. Exato. Acho que vamos trocar para o C. O trilho C é mais quatro quilómetros mas acho que fazemos de novo mais quatro quilómetros. Sim. É um bocadinho. Agora pegamos água, comemos qualquer coisa enquanto estamos aqui no bar. Exato. À espera. Isto agora só parta aqui um bocadinho. Porque nesta parte é sempre suposto apanharmos o barco. Exato. No caminho B e no C. Só o K é que não. O K são dezoito quilómetros a... O K é para os fortes. O K é por ali. Ou seja, por ali pelo salvagem. Exato. Tinha que se andar ainda mais. Exato. E eu já fui quase atacada por vespas duas vezes. Não é possível para vespas. Também estou com uns calzões amarelos, portanto. Mas eu também. Tu também, por acaso. Parece que combinamos. Eu não estou. Já saímos do barco e fizemos aqui uma troca. Saímos da trilha B para a C. Está a ser tão giro que vamos ficar mais um bocadinho e fazer o esforço de fazer mais quilómetros e mais tempo. Mais quatro quilómetros. Mais quatro quilómetros. Mas já vale a pena. Exato. Para aproveitar mais o parque. Bem, já estamos a caminho de casa porque começou a chover quando estávamos a terminar o nosso trilho. Então, despachámos-nos para vir-me embora porque com chuva é muito complicado. Mas foi super giro. Foi super a pena. Tivemos sorte porque parou de chover na altura em que nós começámos a fazer o nosso trilho e começou a chover na altura em que estávamos a terminar. Portanto, já tivemos sorte no azar de estar um dia e meio de chuva. Mas vale super a pena. Vale a pena fazer uma viagem tão longa de carro para vir aqui porque realmente é paisagens lindíssimas. Adorei. Foi um dos parques que eu visitei e que mais gostei. Portanto, super recomendo. Desculpe. 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 Alô, malta. Hoje é o nosso quinto dia aqui na Croácia e estamos à espera do catamarã. Vamos fazer um passeio o dia todo. Portanto, hoje temos guia e estamos super cansados de dar um tempo do ativice. Dá-nos imensas pernas. Andámos imenso. Portanto, hoje vai ser sol aproveitar. Mas mesmo assim ainda vamos andar um bocadinho pelo das ilhas. Portanto, ainda vamos andar um bocadinho. Não, mas desculpe. Exato. Este aqui é o nosso catamarã. Temos agora um passeio às 8h30. Parámos agora na ilha de Braque. Já demos um mergulho. Parámos agora em VAR e tivemos uma tour guiada em que a guia vive cá em VAR. Então contou-nos várias especificidades de viver aqui em VAR, nomeadamente o facto de eles não terem hospital. Portanto, quando uma mulher está grávida tem que ir ou de barco ou de helicóptero para split para conseguir ir para o hospital. Entre várias outras curiosidades. Foi super giro. Nós estivemos aqui no outro dia no Beach Club. Mas é muito giro conhecer assim a cidade. E agora vamos visitar o Forte lá acima. Ela recomendou. Já chegámos cá acima e esta é a vista incrível. Aqui são as ilhas Pacléni que vamos lá a seguir. e aqui temos o centro da cidade de VAR, que foi de onde nós subimos. Parámos agora nas ilhas Pacléni para almoçar e dar um mergulho. Eu deu. Eu não. Estava há um bocadinho de vento. Mas é muito bonito. Super natural. E agora seguimos para mais ilhas Proatas. Certo? Nós hoje andamos aqui pelas ilhas no Catamarã. Chegámos a nossa última paragem e temos lanchinho, lancia e demos também um mergulho. E agora vai ser voltar para subir. Já saímos do Catamarã. Foi um dia incrível. Depois no final aquilo virou festa. Virou discoteca. Virou discoteca. Exato. Mas foi uma experiência incrível. Foi um dia super giro. Amanhã vamos voltar para Portugal. Portanto, vamos aqui por terminada este vlog da Colácia. O que é que tu achaste? Acho que é uma viagem que vale muito a pena fazer. Eu amei completamente. Algumas complicações, obviamente, por terem outra moeda. Mas sabendo que eles vão passar a ter euro, acho que é um... Acho que os preços são capazes de não aumentar, sinceramente. Pois, mantendo o euro, acho que é uma viagem que tem de fazer. Exato. E sempre assim com 5 dias, 6 dias de viagem. Sim, porque há muitas coisas que não são necessariamente no centro de Split. Exato. Ou seja, há muitas atrações ao longo da Croácia. Portanto, é uma viagem de mais dias, não é uma viagem de fim de semana lá para quem dizer. Nós basicamente escolhemos Split como a nossa base porque estava no centro para irmos a Dubrovnik e para irmos a Platice. para irmos a zona mais no centro. Depois deixámos de querer a Dubrovnik porque achámos que tínhamos de entrar na Bosnia. Depois voltámos a querer a Dubrovnik e valeu-me muito a pena estar em Split. E nós só descobrimos isso quando chegámos. Exato. Porque se estivéssemos mais a norte, Dubrovnik ficava mesmo muito longe. Exato. No futuro ficou a faltar visitar Zagreb. Sim, temos que ir a Zagreb depois do dia. Mas pronto, já sabem. Se gostaram do vídeo deixem gosto, subscrevam o canal e até ao próximo vídeo. Beijinho. Tchau.